Mano, devagarzinho, o rei das motos, tanto vende como troca, tá na boca do povão, não tem pra ninguém Foi o fenômeno de venda do 2023, este grande homem, da bis a cinquentinha, a bróis, todo tipo de moto Tanto compra como vende, tá na boca do povão, praia, sério, sertão, saudade, Josi, o melhor vendedor de moto e comprador Tanto vende como compra, porta quente, Josi A gente, gente, todo canto compra lá, viu? Chega lá de céu, rindo um kawaii, barrigo lá E tamo aqui com o maior vendedor, ó, o maior vendedor de moto, parcela em até 18 vezes, viu? Parcela em até 18 vezes no cartão, tá na história da Itapoca Ganhou o troféu como o melhor vendedor e comprador de moto do 2023 e 2024, tá do mesmo jeito, do mesmo ritmo É o carnaval, viu? Tá lotado de moto Lotado de moto de bis, moto cinquentinha, bróis, salta ele, Josias! É show, papai!